A gente está aqui na Área 51, pós-campeonato do Sr. Eli Velton. Fala, irmão. Beleza? Eu achei fantástico essa estreia dele, de bater logo com os cabeças. Faz um tríceps aí, mostra o tríceps para a galera. Estamos aqui de um lugar diferente, senhores. A missão aqui é internacional, na busca do seu Procard, aqui em Santiago, no Chile. Muito boa festa com o físico que eu coloquei agora dessa vez. É um bar toda fibrada. Fala, rapaziadinha da Growth TV. A gente está aqui na Área 51, pós-campeonato do Sr. Eli Velton. Fala, irmão. Beleza? Eli Velton competiu hoje. Estreia da tua competição, da tua categoria 212, no campeonato profissional aqui em São Paulo. O Roeli. Acompanhei ele lá desde o início, quando ele entrou na Growth. A gente foi na... Tempinho já, né? Vai quanto tempo, pelo menos? Cara, foi em 2020, não? Não, em 2019. Foi em 2021. Foi em 2021. A gente começou... Nós fomos lá na cidade dele. Conhecemos a cidade dele, a academia onde ele treinava. A gente fez a primeira ação ali com ele, com a Growth. Depois ele até veio pra Curitiba, né? A gente fez alguns vídeos também em Curitiba. Outros aqui em São Paulo. Então eu tive o prazer de acompanhá-lo lá desde o início. E consegui ver a trajetória dele. Lá ele competia... Naquela época ele competia até há pouco tempo, na verdade, na categoria Classic Physique. Eu fui o primeiro a dar uma opinião aí sobre isso. Que é... Ele tentar uma categoria nova, que era a 212. Eu já via isso. Já vi isso muito nítido no físico dele. Até as poses minhas, tipo assim, de Bodybuild. De Bodybuild. Não era de Classic. Não era de Classic, não. Era tudo travadão. Achava que realmente o físico dele... Ele tinha muita massa muscular. Então eu tinha que ser aproveitado de uma maneira melhor. Obviamente ele tinha que subir de categoria. Porque Classic Physique, ele surrava muito o físico dele. Então ele acabava perdendo... É... Perdendo músculo também, né? Então, porra... Ver essa trajetória dele. Ver onde ele conseguiu chegar. Que com certeza... Isso aqui é só o início. É só o início da... A estreia é hoje, hein, família? A estreia já foi isso daqui, ó. Top 3, hein? Eu achei fantástico essa estreia dele. Porque ele já teve a oportunidade de bater logo com os cabeças da categoria aqui do Brasil. Foi sensacional. Sensacional. Quando que foi a chave ali pra você entender que você tinha que subir a categoria mesmo, entendeu? Ano passado já. Ano passado? Ano passado. Na competição mesmo? No piso mesmo, assim... Mas o que foi? Foi depois do campeonato? Foi, sei lá... Em casa pensando? Ou se olhando no espelho? Eu gostei já aqui da faculdade de 2012, né? Então, aí já... Já fez a coisa e já... É... É... Emigrei pra... Pra outra categoria. Pra outra categoria. Aí, qual que foi? Você começou a pensar em pegar um preparador diferente? Sim, sim. Então, conta... Eu tava aqui com coisa agora. Eu falo aqui com o Spin agora. O Francisco, né? Francisco Spin. Espanhol, né? Espanhol. Ele já faz um... O Francisco, rapaziada, pra quem não conhece... O Francisco Spin. Ele já é muito conhecido aqui no fisicoturismo. Obviamente, internacional, né? Ele tem uns atletas muito fortes no Olímpia, em Las Vegas. Não é um Olímpia amador, é um Olímpia em Las Vegas. Então, é um treinador realmente, hoje, considerado entre os melhores do mundo. Ele é foda de verdade. E esse é o primeiro campeonato que você conseguiu fazer com ele, né? A primeira finalização com ele foi agora. E sua intenção é de continuar com ele ou não? Sim, sim. Vamos lá. O que você esperava, na verdade? O que você esperava do campeonato? Ah, um top 2 no mínimo, né? Mas tem que ter top 3, porque não tá ruim. Mas eu queria mais. Claro, né? A gente sempre quer ganhar, né? A gente sempre quer mais. Top 3 é bom, mas se fosse top 1 seria melhor. Seria melhor. Vai chegar. Essa estreia. Eu tenho certeza que... Vou buscar. Eu tenho certeza, mano. Vou buscar. Não é porque o Elivelto tá aqui na minha frente, mas é um físico realmente que eu sempre gostei. Eu conversava com o John isso lá atrás. E eu já via, já idealizava um físico dele muito melhor do que ele já era naquela época. Então, eu acho que, cara, com a tua trajetória, você vai chegar muito longe. Tenho certeza disso, mano. É só questão de tempo. Obrigado pelas palavras. Não, mano. E você sabe que não é porque a gente tá gravando. Eu já te falei isso várias vezes. Eu sei. Conversa. Eu sei fora das câmeras. Faz pouco tempo que ele saiu do campeonato. Ele veio direto aqui pra área 51. A gente organizou essa gravação aqui e queria mostrar um pouquinho pra vocês logo após o campeonato. É isso aí. A gente veio um pouquinho pro fundo pra poder mostrar pra vocês melhor o físico do Elivelto. Quem tá aqui também é o Wanda. Salve, salve, rapaziada. Beleza, eu parando na área. Tô aqui, pai. Tô aqui só de olho nessa motivação, né? Vamos dar um bisou aqui no físico dele? É, pai. Aquela leve analisada, filho. Esqueça. Checo bonito, né, pai? É um dos pontos mais fortes dele aqui. Onde ele melhorou mais é o glúteo. E o posterior dele também ele melhorou muito. Costa, ele melhorou a largura dela. Ela um pouco melhor, ela expandiu mais. Isso que ele tá sentindo já, né? Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, é bonito ainda. Olha que bonito, né? Isso é louco. Aqui, ó. Olha aí, pessoal. Posterior é difícil, né, cara? Não é todos atrás. Olha as costas dele, hein? Marcada inteira aqui, ó. O detalhe é uma vez também. Olha a expansão. Essa coisa aqui ele melhorou muito. Faz um tríceps aí. Mostra o tríceps pra galera. Não precisa nem isso. Isso aí. Sabe aqueles carruxos aqui de Braga? Lindo, vai. Nossa. Muito bom, mano. É isso. É isso. Olímpia, né, cara? Sem Deus. Eu vou conseguir no salário. Eu tenho certeza que você não vai conseguir, mano. É só questão de tempo, realmente. Maturidade muscular, você vai pegar um pouco mais de volume. É. O Livaldo bateu 92 quilos, né, hoje. Isso. E ele tá com margem de 4 quilos a mais ainda. Então, ou seja, imagine 4 quilos a mais aqui nesse físico. Imagina. 2 quilos já dá muita diferença. 4 quilos seco em cima desse físico aqui é uma outra coisa. Então, mano, parabéns de verdade. Obrigado, irmão. Coração. Parabéns, mano. Coração. 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 E lembrando, logo menos, terá novidade. Terá campeonato. Já tava ansioso até demais já pra competir, não vi a hora. Mas ainda aguarde. Não posso revelar o dia ainda. Estamos trabalhando aí para que a gente possa buscar o máximo de resultado, o máximo de evolução. Lembrando que em jejum eu tô batendo 90 quilos. Coisas que eu nunca... Que nem o Paizão sempre me falou, nada é peso. Porém, eu consegui a mais aí de massa muscular. Então, creio que vai dar muito bom nesse próximo campeonato que eu vou subir. Você nunca bateu 90? Já bati 95 quilos no off, mas em pré-context, não. O Pana vem aí de uma outra categoria também, né, Pana? Que é a Men's Physique. E ele, com a evolução dele, tá tentando encaixar aí na Classic. Um físico também muito promissor aqui na categoria. É um moleque muito novo, trabalhador, trabalha duro. E tenho certeza que também, ele é outra coisa também, questão só de tempo. Eu tenho certeza que tudo vai encaixar pra ele. É a maturidade agora, né, colocar a cabeça no lugar. Trabalhar duro e ter paciência, pô. Os bisuzinhos eu já tô pegando com o pai aqui, né. Eles sempre pegam e me falam, ó. Panda, velho. E isso é muito bom, família, pra mim, a evolução. Então, eu vou colocando em prática tudo que eles me passam, né. Venho aqui, faço meu cardio, faço meus treinos. O que você quer falar aí de últimas palavras depois do trabalho? Eu sabia que você ia falar isso. Fala, mano! Agradecer aí, ó. O pessoal que fala que dá growth e tudo. E aí, é isso. Patrocinadores meus e... E é isso, família. Pra cima que tem muita coisa a fazer. É isso aí, rapaziada. O Oliveto agora vai sentar junto com o preparador dele. Eles vão decidir qual o planejamento fazer daqui pra frente. Mas eu tenho certeza que coisas boas vão vir ainda. E coisas que ele nem espera vão acontecer. Fala, galera da Growth TV. Tenente Eusébio na área. Vocês acabaram de acompanhar o Oliveto, que arrebentou, representou da melhor forma em busca da sua vaga pro Olímpia. Estamos aqui, né, de um lugar diferente, senhores. A missão aqui é internacional. Eu tô aqui com o grande Germano. Oi, pessoal. Beleza? Veio representar a Growth na busca do seu Procard aqui em Santiago, no Chile. E aí, Germano? Confiante? Confiante, irmão. O trabalho foi feito. Muito confiante com o físico que coloquei agora dessa vez. Consegui bater os pontos, assim como no Arnold também. Mesmo puxando. T-Shape, mais condicionado dessa vez. E tô bem confiante. Sei que tá pedreira, tem os brasileiros bons, a galera boa. Mas fizemos o melhor trabalho possível e vamos lutar aí, firme e forte, lá representando o Brasil. É isso, senhores. O mais importante foi feito, né? Pegar o feedback, assim como no esporte e na vida. A gente vê aquilo que a gente precisa melhorar e tentar melhorar, corrigir, aceitar os erros e melhorar. Tá, e hoje ele vai apresentar um físico ainda melhor, com as poses mais encaixadas. Sério. E a galera tá ansiosa, Germano. Bosta o físico pra galera aí. Excelente. E aí, tropa? O grande diferencial do Germano é que ele tem uma linha incrível, uma cintura bem amarrada. Lembra um pouco do shape do Filipe Franco. Os adversários estão até olhando, senhores. Vou nem complementar, mas enquanto a gente tá analisando o shape dele, o pessoal tá tudo aqui atrás olhando. É o lombar toda fibrada. É isso, tropa. A missão foi cumprida. Mais tarde tem Germano nos palcos. Vamos pra cena, pessoal. Vamos torcer aí. Valeu, tamo junto. Então, senhores. Acabamos de ver o trabalho incrível do Germano, que tá buscando a luta pelo seu Procard. E vou mostrar também pra vocês o trabalho de um atleta minha, agora que a Growth me reconheceu como treinador. Eu tô tentando buscar cada vez níveis mais altos, preparando atletas não só a nível amador, mas atletas pra buscarem o cartão profissional. Eu tô aqui com o atleta minha, a Camille. Ela começou a competir tem mais de cerca de um ano. Começamos em campeonatos pequenos. Esse ano ela teve um super resultado no Arnold. E hoje vai ser a prova de fogo dela. O campeonato mais importante da vida dela. E ela tá aqui da melhor forma pra mostrar um pouquinho do físico pra vocês. É isso, senhores. É isso pra mostrar pra vocês que é possível competir, né? É possível atingir excelentes resultados. Em um ano a gente conseguiu chegar nesse nível. Muita gente acha que é uma coisa difícil, coisa de outro mundo. Mas com trabalho duro, com dedicação, é possível. E aí tá um incrível resultado de um ano de trabalho. Fomos do zero a um físico competitivo digno de um ProCard. Então acompanhem que eu vou estar mostrando pra vocês o resultado final. Tô aqui com mais um atleta. O Ivanildo, que veio lá da Bahia. Um atleta que ninguém conhecia. Apareceu no Arnold. E já ficou campeão da sua categoria. E no overall ficou na disputa pro ProCard. E agora trabalhamos mais duro ainda. E ele veio representar aqui no Chile. E vai brigar em grande estilo. Mostrando pro pessoal o Ivanildo. Senhoras e senhores. Muito importante porque muitas vezes vocês acham que só quem é famoso, que consegue. Senhores, todos temos que batalhar, senhores. Independente da condição que a gente tem. Uma hora a oportunidade aparece. Quando a gente fala de sorte, sorte é o quê? É competência, mas oportunidade. É estar pronto pra quando oportunidade aparecer. E a oportunidade apareceu pro Ivanildo. E ele tá aqui mostrando o melhor do trabalho dele. E amanhã vai ser um grande dia. Beleza.